Hoje eu trago a vocês essa linda caixinha de maquiagem, onde você vai estar reciclando e ao mesmo tempo organizando as suas maquiagens. Assistam o vídeo, vejam passo a passo e espero que gostem. Os materiais que vocês vão precisar é papelão, uma cola branca, régua, tesoura, uma caneta, uma pistola de cola quente com refil de cola quente e tecido. Vamos começar pela lateral da caixa. Vocês vão precisar de dois quadrados desse daqui de papelão. O papelão que eu estou usando é um papelão de 3 milímetros de grossura. É uma caixa, você pode pegar uma caixa, qualquer que você estiver. Nesse caso aqui eu estou usando a caixa de um notebook. Então, a medida que eu coloquei aqui é uma medida de 18 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, para fazer a lateral, o que eu vou fazer? Eu vou dividi-lo bem ao meio, aliás, marcar bem ao meio, 9 centímetros. Agora, passar uma linha. Depois, eu venho aqui e marco 8 centímetros e meio. Depois, eu venho, esse que sobrou aqui, olha, tem 9 centímetros. Então, eu vou colocar bem no meio aqui, vou marcar 4 e meio. 4 e meio, 4 e meio, depois eu venho e vou fazer o que eu faço. Aqui, de onde eu marquei, uns 8 centímetros e meio, eu vou marcar a largura de 1 centímetro aqui e vou puxar uma linha. Aí, essa distância aqui, eu vou colocar uma distância de 7 e meio, do tamanho dessa linha aqui. E vai dar bem aqui. Depois, eu passo a linha aqui, onde eu dividi a distância de 4 e meio. E vou medir aqui, olha, uma distância de 5, vou botar 5 centímetros e meio. E aqui, gente, eu vou colocar uma distância de 4, de 4 centímetros. Agora, o que que eu vou fazer? Ah, aqui também, gente, nessa parte superior, eu vou marcar 2 centímetros bem aqui e 2 centímetros aqui. É só pra mim ir modelando depois. Olha, aí eu venho modelando assim. Aqui, olha, aonde eu medir a distância de 8 centímetros e meio, 7 centímetros e meio, também eu vou dar uma volta aqui. Aí, eu venho seguindo assim, ó, reto. Aqui, mais ou menos. Modelando. Aí, eu venho aqui, novamente, nos 4 centímetros e faço isso também, modelando. Certo? Vocês lembram que aqui foi 4 centímetros, aqui 5 centímetros e meio, aqui foi 7 centímetros e meio, aqui foi 8 centímetros e meio. O total aqui são 18, né, gente, a largura, que é um quadrado de 18 centímetros. E aqui, deu 9 centímetros de cada lado. Tá? Só pra vocês relembrar as medidas. Aqui, eu marquei 2 centímetros, 2 centímetros. Aí, eu vim modelando, agora eu vou recortar pra ficar assim, ó, dessa forma. Tá? Pra... Eu fiz a lateral, agora pouco. Agora, eu vou fazer aqui, isso aqui é a parte de baixo, ou seja, o fundo da caixa. Vocês vão fazer 2 retângulos desse aqui, medindo 26 centímetros, né, que vai ser a largura. E o comprimento, na verdade, a largura vai ser 18 centímetros. Então, eu vou precisar 2 desse, que é um do fundo e outro da parte de trás. Que é pra ficar assim, dessa forma. Só que na parte de dentro, gente, como a gente vai colando, e eu vou colocar aqui a parte de dentro aqui, Então, o fundo eu vou tirar... Olha, se eu coloco aqui, e o papel tem largura de 3, 3 milímetros, então eu vou tirar 6 milímetros. Em vez de eu fazer 18, nessa lateral aqui, na parte de baixo, eu vou fazer o quê? 17,4. Vamos precisar também de 3 retângulos pra dividir a caixa ao meio. Esse aqui vai ser o da frente, que eu tô fazendo com uma altura de 4 centímetros. Que é essa altura de 4 centímetros que eu coloquei aqui, ó. Então, ele tem que ficar também de 4 centímetros. Aí, um outro do meio, que eu fiz com a largura... Eu não coloquei aqui, mas só pra vocês visualizar, uma largura de 6,5. Tá, gente? Que ele vai pegar, olha, mais ou menos aqui assim. E eu fiz o último, que vai dividir lá na parte de trás. Esse eu fiz com uma altura de 9,5. Todos com o comprimento da parte de baixo. Vocês lembram que eu coloquei no comprimento de 17,4 centímetros. Porque eu tava tirando os 3 milímetros de cada lado. Aí, vocês vão precisar também de pedacinhos pra dividir o meio da caixa. Esses pedacinhos, gente, vai ficar mais ou menos no critério de vocês. Porque se eu quero que ela fique... Olha só, aqui eu já coloquei a largura que eu quero. Então, ó, aqui vai ser a parte de trás, vai ficar mais estreito. A outra parte aqui vai ficar mais larga um pouquinho. A da frente vai ficar mais larga um pouquinho. Então, aí, vocês vão medindo a largura que vocês vão querer dividir conforme vocês vão querer dividir a caixinha de vocês. Gente, pra cortar o tecido, vocês colocam o papelão sobre o tecido, olha. E deixam uma margem de aproximadamente 1 centímetro. Lembrando, aí vocês vão e cortam. Lembrando que esse tecido, gente, ele é totalmente de algodão, tá? Porque fica mais fácil pra você colar. E a cola que eu tô usando é uma cola branca comum mesmo. Aqui, olha, pra facilitar os cantos, aí o que é que vocês fazem? Vocês vêm, é, dá uma cortadinha assim no canto. Aí depois você vem, olha, cortando. Com a tesoura dessa forma, que na hora que você passar a cola, vai ficar mais fácil pra encaixar aqui. Tá vendo, Ana? Observe que encaixa direitinho. Cuidado pra não cortar demais pro canto não ficar aparecendo o papelão. Agora nós vamos colar. Pra colar, a gente vem com a cola, com a cola branca, e vem passando nela todinha. Olha só, gente, esqueci de falar também que eu tô usando um papel toalha na hora de mexer com a cola pra não pegar na mesa, né? Você pode usar também em pé, jornal, o que você preferir. Depois de passado a cola, agora eu venho e coloco o papelão em cima do tecido. Mesmo formato onde eu cortei, tá? Pra que não... Mesmo a medida. E só dá uma apertada. Está colado desse lado, cuidado pra não apregar, porque vai vazar a cola, né? Pra não apregar no papel. Vocês vão tirando de vez em quando, né? Pra não colar. Nessa parte aqui, ó, pra colar, você só vem, passa a cola. Aí já vem com o tecido. Colando. E assim você faz em torno de todo ele. Ficando assim, dessa forma. Agora, olha, pra colocar o tecido aqui na parte de baixo, pra cobrir, ó, foi cortado um pedaço. Observa, olha, aqui ele, ele cobre a emenda, mas ele não passa pro outro lado. Aí você vem passando cola nele todinho. Aí a gente vem com o tecido. Opa, ficou malinho aqui. Vamos colocar direitinho. A gente vem colocando sobre o papelão. Está colado. Agora vamos esperar secar e fazer isso em todos os pedaços do papelão. Depois de encapado todas as peças com o tecido, vamos montar. Gente, lembrando que eu usei meio metro de tecido. E nem pegou o toço, sobrou só um pedacinho. Mas aí nem meti o tecido. Claro que se você for aumentar o tamanho dela, você vai usar mais tecido. Agora a gente vai colar com a cola quente. Se atentando, gente, às peças que foi montada. Observe que a peça que vai ficar a parte de baixo, o fundo da caixa, ela é menor 6mm. Então, vocês têm que se atentar a esses detalhes. Agora vamos colar. Vamos passar a cola quente. Tem que ser um pouco rápido, né? Porque a cola seca muito rápido. Ok, já colamos um lado. E assim a gente vai colando toda ela. Olha só, estamos com nossa caixinha pronta. Gente, eu fui emendando primeiro a lateral. Aí depois eu fui colocando essas duas divisões. Aqui. Aí depois coloquei as divisões menores. Na primeira aqui eu dividi em três partes. A outra em dois. E a outra eu coloquei em quatro partes. E aí E aí E aí E aí